Vereadores, bom dia, um pouco prazer. Rapidinho, vereadores, primeiro gostaria de fazer uma pergunta ao senhor presidente e aos demais vereadores. Infelizmente, hoje, como categoria e como representante da categoria, mais uma vez nós não tivemos os nossos direitos. E vamos até entender a alegação feita nesta casa de não aceitar a assinatura eletrônica. Portanto, até onde eu tenho conhecimento, a assinatura eletrônica é levada em todo o país, em todo o Brasil, em toda a região. Mas, tudo bem, isso é uma questão da Câmara regimental, não estou aqui pra entrar em mérito. A minha pergunta aqui, não só eu, mas os demais colegas devem estar se perguntando. Até porque nós ouvimos comentários que a Câmara está entrando em recesso, verdade, isso. Com certeza, mês de junho, recesso. Está aqui em junho ainda. Só que não tem mais reunião, porque a reunião é uma reunião ordinária. Só se fizer uma extra. Aí, presidente, é essa a minha indagação. Quando vai haver reunião, vai ser convocada uma reunião extraordinária para a votação do projeto e aumento do salário dos servidores da educação. Esse aumento, ele foi nos concedido a partir de 1º de janeiro de 2017. Com certeza, Aguinaldo. Vamos fazer uma extra para que possamos votar esse projeto de lei para dar o direito a todos os professores de Santa Filomena. Senhor presidente, e o pedido da extra com o advogado aqui da Câmara tem que ser feito pelo prefeito ainda, viu? Senhor presidente, eu poderia falar, senhor presidente? Pode, Aguinaldo. Eu queria só fazer alguns esclarecimentos aqui. Esse projeto chegou na terça-feira aqui nessa casa. E desde janeiro, quero que o prefeito já tenha se organizado e tenha mandado. A gente sempre esteve cobrando, eu aqui na tribuna dessa casa sempre cobrei. E esse projeto chegou nessa casa aqui, faltando 10 minutos para 10 da manhã, onde nós vereadores não teríamos o direito de emendar de forma nenhuma. E ele quer colocar as coisas aqui de gola abaixo. Que vem nesse projeto, outro criando outros carros, extinguindo alguns, querendo fazer os vereadores aqui dessa casa. Infelizmente, com licença da palavra, que beija. Mas esse projeto está datado no dia 12, é alguma sexta. Se ele não for que mandar no dia 12, poderia ter deixado assinado antes de viajar para chegar a essa casa pelo menos na segunda-feira. Esse projeto, infelizmente, chegou a essa casa, a verdade é essa. Na terça-feira, faltava 10 minutos para as 10 da manhã, achando que aqui a gente ia se deixar levar por pressão. Aqui ninguém trabalha através de pressão, não. Se vocês esperarem até o mês de maio, já disse ao presidente, vamos convocar uma extra, emendar o que a gente achar que deve emendar o projeto, porque era para ter vindo só o interesse de vocês do PIS, ele está querendo colocar os interesses deles para nomear aliados políticos dele. Coisa que ele não fazia aqui nessa casa, nunca votou um projeto aqui criando cargo. Então, a minha opinião, a gente vai fazer uma extra, não vamos deixar para julho. Pode ter certeza, a gente vai fazer uma extra, que a gente mande um ofício, senhor presidente, para ele, para que ele possa convocar essa extra, que a gente está pronto para vir. Agora, querer colocar as coisas aqui de guarda abaixo, não vai colocar de forma nenhuma. É só uma questão de esclarecimento referente à assinatura digital, porque acho que o senhor vai entender como se o Poder Legislativo não estivesse aceitando a assinatura digital. Na verdade, o projeto foi examinado através do ofício do controlador interno do município, e ele fala sobre a legalidade da assinatura digital. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Agora, o que acontece? A assinatura digital, ele é um meio próprio, que a pessoa, com certificado digital, ele faz um registro prévio, jornal ICP, que é o Instituto, que coordena essa questão de chaves digitais, e no projeto deveria ter o seguinte, confere com assinatura digital. Só que esse projeto não tem essa conferência. Por isso que ele não está sendo aceito, porque ele está, efetivamente, sem qualquer assinatura, tanto a física como também a digital. não é uma questão de não aceitar o projeto por ser uma assinatura digital. É porque realmente nesse projeto não está a assinatura digital. É só por isso, porque se ela tivesse, seria de seguir aceito. Agradecer ao advogado. Eu queria dizer que a gente nunca votou e nunca vai votar contra o trabalhador, contra os professores. E eu fui vereado nessa casa aqui, por duas gestões anteriores, e eu sempre o projeto do peso dos professores, via o projeto do peso salarial dos professores, que a gente, muitas vezes a gente cobrava. Só que, você vê, esse projeto, era para ter vindo a parte de janeiro, que já era para estar aqui na Câmara, está com cinco meses, e quando ele vem, ainda vem o que deu com o coelho de Alva falou, ainda vem com algumas coisas da educação, da agricultura, da saúde, quer dizer, uma forma, e aqui está Aguinaldo, que Aguinaldo foi vereador e ele sabe isso. Quando a gente é vereador que a gente está aqui, a gente vê, a gente sente, quem é vereador sente e sabe como é a forma de ver um projeto que está querendo descer a gente de Galapá. E aqui, está sendo assim. Então, eu quero dizer aqui que o vereador aqui, que fez o trabalho, lutou nessa casa, ele fez, e ele não aceitaria, eu tenho certeza disso, se ele tivesse sentado aqui, ele não aceitaria votar esse projeto dessa forma. Então, eu queria dizer, Aguinaldo, aqui uma coisa, se ele mandar ou se ele iniciar a fazer o ex da manhã, nós vamos estar aqui para votar. E o peso do salário dos profissionais, nós vamos votar, vamos votar, sem nenhum problema. Agora, tem algumas coisas lá no projeto que a gente vai ter que colocar em meio. Agora, se você colocar para votar amanhã, a gente vai estar aqui para votar. Muito obrigado. Obrigado, Alvaro, pelo esclarecimento, mas, de uma certa forma, ficou entendido que a Câmara não aceitaria, mas, quando se colocou no momento, eu mesmo entendi dessa forma. E eu acredito que o pessoal também. A Delvan e os demais vereadores, vocês tiveram acesso ao projeto, vocês puderam verificar. Eu não vou aqui defender gestão, até porque o bom voto tem nesse município. Mas eu queria dizer só uma coisa. O impasse com relação ao projeto demorou alguns dias, devido a algumas negociações. Nós tivemos, infelizmente, quando a gente recebe a mais, é melhor. Quando a gente recebe a menos, se complica no posto de todo mundo. E, infelizmente, nós estávamos recebendo de uma forma equivocada. Vamos dizer melhor, de uma forma errada. Porque nós estávamos recebendo as promoções com 10%. E, quando nós observamos a nossa tabela, estavam onerando os cofres do município, o que diz, a lei diz, que a promoção só pode ser há 5 anos ou 10 anos. Isso, adequação. 10 anos, 10%. 5 anos, 5%. No entanto, nós estávamos recebendo a promoção de 5 anos, 10%. Então, os salários estavam lá em 5. Quando foi refeito o cálculo, o que é que gerou? Diminuiu o salário de colegas. Vocês são conhecedores disso. E a tabela, vocês podem ver. Gerou uma redução de salário. E não é justo reduzir salário de ninguém. Então, partiu-se uma negociação com o sindicato, com o município, para que essas pessoas não tivessem um prejuízo. E qual foi a forma encontrada para isso? Colocar, eu não lembro aqui, mas parece que no artigo 28, o parágrafo 2º e o 3º, colocar uma cláusula de irredutibilidade. Irredutibilidade quer dizer não reduzir os salários. Porque o município poderia pensar da seguinte forma. Estava errado? Vamos devolver. Então, o que é que nós fizemos? Nós passamos dias e dias calculando o impacto financeiro que iria gerar na folha. Chegamos à conclusão de que não iria gerar impacto. Mas que as pessoas não poderiam ter perda com relação a esses salários. Então, qual foi a solução? Criar dentro do projeto essa lei. Um pequeno equívoco que está dentro desse projeto também, é que ele não consta a tabela da qual nós calculamos. Eu ia perguntar, justamente, isso aí. A tabela, na tabela que nós calculamos 11 reais valores dos colegas, elas têm hoje 7 colunas. E a tabela que está no projeto tem apenas 5 colunas. Então, chegou um regulício por parte de alguns professores, querendo saber, ontem foi um sufoco para dar a aula, depois o pessoal me engana. Ah, mas eu vou ficar com o Pedro. Então, calma, é só ler o artigo 28, parágrafo 1º, 2º, 3º, que lá está concedendo o direito. Lógico, alguns não vão chegar até a pegar o que queriam, mas também não vão perder, até se igualar. Por quê? Porque, como membro do sindicato, nós não queremos prejudicar nem o servidor, mas também não queremos prejudicar o município, para que futuramente a gente seja penalizado. Eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, eu estive olhando essa tabela, e lá, por exemplo, quem tiver mais de 25 anos já de tempo de serviço, aí não tem mais outra facetade, por exemplo, naquela parte dos algarismos romanos. Deve ter que ter o 6 e o 7, não é isso? O que teria que fazer? É acrescentar mais duas colunas na tabela. Por quê? Olha só. Na tabela ela tem 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Ali é a carro. Nós sabemos que ninguém aposenta com isso. Então tem que criar... Tem 25. Tem que criar mais duas para poder dar o direito de um carro aposentar. E nós fizemos isso. Mas, infelizmente, ela não veio com esse percentual. Outra pergunta. Eu estive com o Sérgio ontem à noite. Ele me disse que tinha também uma combinação da classe com a gestão com relação ao 13º, que viria um artigo falando sobre a questão do 13º. O que ficou combinado com esse tempo, com relação ao 13º, foi o seguinte. O município hoje tem uma lei que ele paga na data de aniversário. Que essa lei, na verdade, é inconstitucional. Por quê? Imagine que eu aniversaria no mês de março e eu recebo no 13º no mês de março. Mas, em abril, eu sou demitido. O município ficou no prejuízo. Pagou meu décimo integral. E o décimo é pago proporcional aos meses trabalhados. Então, se eu recebi em abril e em março, eu fiz o honorário e me livrei embora. Eu já recebi no décimo integral. E eu vou devolver nunca na galáxia. O município vai ficar no prejuízo. Então, qual foi o acordo? Mas, incluímos que era para estar no projeto, não sei o que dizer, o motivo pelo qual isso veio, não veio para concluir o projeto. É que o município mandaria uma emenda ao projeto, pagando 50% em junho e o restante no final do ano. Eu quero que, como o projeto ainda está, em fase de construção, eu acho que era bom, é que nós não fazemos parte da comissão do sindicato, pagando os vereadores lá do sindicato, ou ali na Câmara, porque se eles fossem votar o projeto hoje, alguns ficaram desesperados com os professores. Mas a maioria, não é? Para o bom entender, ficavam mal satisfeitos. Até porque, vocês sabem que muitas pessoas, como são mais de 100 funcionários, a parte da educação efetiva, ocupada, se não me engano, para todo mundo ganhar contra, é muito difícil. Mas uma bola, para finalizar, quem realmente pode prejudicar o professor é os vereadores, votando a favor ou contra. Então, é por isso, Aguinaldo, que realmente era bom a gente ter uma reunião com mais tranquilidade, antes desse projeto, vir para a Câmara, para que a gente pudesse ter, que os professores, sejam todos beneficiados, e que entenda que ela compõe a gente ser aprovada daquela forma. Não é isso, Aguinaldo? Olha, eu estou à disposição. Eu estou à disposição. O presidente, os demais obrigadores, eu estou aqui na segunda terça e quinta-feira. Eu espero que, se quiserem sentar segunda-feira, para a gente ver isso, a gente senta. E que eu vou fazer um apelo aqui em meu nome, em nome dos colegas professores. Vamos solucionar esse problema esse mês, para que a gente possa receber nosso aumentozinho. Por que, senhoras vereadores? E uma coisa, nós nos orgulhamos. Quando nós chegamos aqui em 2012, esse município era o pior, o indébido município da região Guarareme. E hoje, Santa Filomena é um dos melhores da região Guarareme. E isso é graças ao nosso trabalho. Então, o servidor que trabalha bem remunerado, ele desenvolve uma ação melhor e com mais qualidade. E, muito obrigado, presidente. Obrigado, vereadores, por conseguirmos.